Oi turma, aula de Geografia vocês irão pegar o livro na página 6 e 7, vão deixar as páginas abertas na unidade 3, certo? Peguem o livro de Geografia na unidade 3, 6 e 7, vocês vão ver essa imagem ampliada. Vamos prestar atenção em todos os detalhes dessa imagem, em que espaço ocorre, cômodo da casa ocorre essa refeição, que horário é essa refeição, se é café, almoço ou jantar, vejam quais são os móveis que tem dentro desse cômodo, preste atenção em todos os detalhes. E vamos às seguintes perguntas. Em qual cômodo da moradia estão Luísa e sua família? O nome dessa menina é Luísa e ela está fazendo a refeição com a sua família, sua mãe e seu pai. Está perguntando qual cômodo, então qual é o espaço que está acontecendo essa cena? Eu sei que é uma cozinha, por quê? Porque tem geladeira, tem fogão, tem o quê? Uma mesa para as refeições, tem frutas, tem esses utensílios, certo? Então, é que cômodo é esse? Que espaço é esse da casa? Cozinha. Luísa vai para a escola de transporte escolar. E você, como vai para a escola? Aqui diz que a Luísa vai no transporte escolar. O que é o transporte escolar? A família dela paga a uma pessoa para buscá-la em casa, deixá-la no colégio, depois pegá-la no colégio, conterminá-la e deixá-la em casa. É um transporte o quê? Que você paga para poder usufruir, certo? Então, nós dizemos que é um transporte escolar. E aqui, pergunta, e você? Como vai para a escola? Aí você vai dizer que você vai caminhando de bicicleta, de moto, de carro próprio, ou também até mesmo de transporte escolar. Que é um transporte privado que você paga para poder fazer essa movimentação, de ir buscar e deixar em casa, certo? Certo? Responda aqui, de que você vai para a escola? Em qual período do dia a Luísa frequenta a escola? E você? São duas perguntas em uma frase só. Quer saber o período que a Luísa vai para a escola e você? Vamos ver se nas falas dos balões a gente pode perceber qual é o horário que a Luísa estuda. A sua mãe diz assim, depois de almoçar, escove os dentes. Tudo bem, esse hábito a gente já tem que ter, depois de nos alimentarmos, temos o que? Escovar os dentes. Quando acorda, escova os dentes depois de uma alimentação, antes de dormir. E o pai dela diz assim, Luísa, o transporte escolar chegará em meia hora. Se essa mesa aqui de refeição não é um café da manhã, então, porque vai chegar em meia hora, então não vai ser pelo turno da manhã que ela estuda. Então, se ela está almoçando e daqui meia hora o transporte escolar dela vai chegar, então, no caso, ela estuda no turno da tarde. E nós do segundo ano, da turma da Tietiane e da turma da Tia Lu, estudam também no turno da manhã. Quer saber o turno da Luísa e quer saber o que você estuda? Responda nesse espaço ao lado. Agora vamos abrir na página 8. A página 8 diz assim, capítulo 1, título, moradia, o lugar onde vivemos. Grande ou pequena, de madeira, tijolos ou palha, terra ou não, no campo, na cidade ou na floresta. Não importa o tamanho do que é feito ou onde fica. O que importa é que em nossa moradia convivemos com nossa família e amigos. Em nossa moradia, realizamos atividades importantes do dia a dia, fazemos as refeições, cuidamos da higiene, brincamos e descansamos. Você sabia que algumas pessoas não têm moradia? Nós chamamos essas pessoas que não têm moradia, não têm onde morar, sem pé, sem peto, moradores de rua. Eles vivem na rua e muitas vezes, eles também, não têm família, certo? É muito triste. E aí nós chamamos essas pessoas que não têm peto e que moram na rua, de moradores de rua. Nessa primeira imagem, temos um pai ajudando a filha na atividade, a mãe brincando, jogando com o filho. Nessa imagem, nós podemos perceber o quê? O sentimento de afetividade, o sentimento de ternura, o pai e a mãe estão muito próximos do filho. E é assim que nós devemos ser, certo? Próximos, serenos. Aí, nessa imagem abaixo, temos uma casa, certo? Ali embaixo, tem uma legenda dizendo assim, Sobrado do município de Viginópolis, Estado de Minas Gerais, em 2018, que foi tirada essa foto. Essa casa, ela tem um sobrado. O sobrado, nós chamamos essa parte de cima, que tem um andar a mais. Sobrado, nós chamamos que tem um andar ou mais em cima, certo? Nós chamamos de sobrado. Depois, temos a imagem dessa casa. Essa casa azul, que embaixo na legenda vem dizendo, Casa Térrea, do município de Guaranésia, Estado de Minas Gerais. E também essa foto foi tirada no ano de 2018. Casa Térrea, essa casa que só tem essa parte, não tem em cima, certo? A parte Térrea é só esse pedaço aqui. Essa casa não tem um andar de cima. Chamamos de casa Térrea. Agora, nós temos a imagem de uma moradia dos índios, certo? E aqui, essa imagem fala da casa indígena Calapalo. O que é Calapalo? Calapalo é uma comunidade indígena. Aqui, nós estamos vendo os índios fazendo alguma atividade, uma dança. E Calapalo é uma comunidade indígena. Essa foto, ela é da Querência, Estado do Mato Grosso, em 2018. Tem em comum o quê? O ano que foi tirado a foto. Essa imagem aqui embaixo, na legenda, diz assim, São prédios de apartamentos no município de Indaiatuba, no estado de São Paulo, tirada em 2018. Semelhança entre elas, porque são todos, ok, uma foto tirada no ano de 2018. Mas a gente percebe que cada uma delas tem uma estrutura diferente. Os estados também estão mudando os lugares que foram tiradas as fotos. E o prédio é um local onde moram várias famílias, porque no prédio tem vários apartamentos. E eles acabam que dentro desses prédios tem várias famílias. Os apartamentos são divididos, como se fossem várias casinhas, dentro de um prédio só. E nós chamamos de apartamento, certo? Esse prédio aqui tem vários andares. Aí vamos agora às atividades. Primeiro, coloquem agora na página 9. Essa atividade, elas são muitas as exposição pessoais, certo? Então, você vai ter que pedir ajuda a um responsável para poder responder essa atividade. Primeira pergunta diz, quantas pessoas vivem em sua moradia? Quem são elas? Quem mora em sua moradia, no caso, é a casa. Quantas pessoas vivem na sua casa? Quem são elas? Se são quatro pessoas, você coloca quatro e diz quem são elas. Papai, mamãe, meu irmão e minha prima. Vocês vão dizer quem é também, certo? Segunda questão, em que tipo de moradia você vive? Marque a resposta com um X. Aí você vai dizer, se é casa térrea, sobrado, apartamento. Se for em outro espaço, você vai dizer qual. Terceira questão diz assim, De que são feitas as paredes de sua moradia? Marque a resposta com um X, a resposta correta. Palha, tijolos, madeira, barro. Marque um X na resposta correta. Quarta, de qual parte da sua moradia você gosta mais? Por quê? Eu vou dar a minha opinião, a minha, certo? Que pode ser diferente da sua. Meu espaço, da minha moradia que eu mais gosto, é meu quarto. Onde eu fico estudando, onde eu leio meus livros, que é mais tranquilo. Onde eu posso descansar. Certo? Eu estou dizendo onde é o local e também estou dizendo o porquê. Do mesmo jeito que vocês vão fazer. Vão dizer qual a parte da sua moradia que você mais gosta, qual o cômodo, qual o espaço e o porquê. Na quinta questão diz assim, Você conhece palavras que têm o mesmo significado da palavra moradia? Escreva as que você conhece e procure outras no dicionário. Sempre com o dicionário perto de você que sempre a gente vai usá-lo, certo? Junte-se a um colega e veja as palavras que ele encontrou. Ele descobriu alguma palavra diferente da sua. Essa atividade aqui a gente pode estar interagindo no Zoom, onde é o horário que nós estamos todos juntos. Certo? E o bumerangue diz, Na ilustração da abertura da unidade, Luísa está na cozinha. O que ela está fazendo na cozinha? E você, em que lugar da casa costuma fazer as refeições? Desenhe uma folha à parte o lugar de sua moradia em que você costuma fazer as suas refeições. Depois mostre para mim, para os seus colegas, certo? O que é uma folha à parte. A folha à parte, gente, é uma folha de papel ofício, que pode ser uma folha de papel ofício, que pode ser também uma folha de caverna, não tem problema, mas a gente chamamos de folha à parte assim, tá bom? Não saia arrancando todas as folhas do seu caderno para poder não estar estragando o material de você. Então, você vai, se tiver em casa, uma folha de papel ofício, pode ser uma folha de caderno. Você vai desenhar nessa folha o lugar da sua moradia em que você costuma fazer as refeições, depois mostra.